E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta com o RTG da MP40, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos lá ver aqui quanto falta. Faltam na verdade dois heads pra eu conseguir a camuflagem padrão de ervilhas e depois o negócio já começa a ficar mais complicado, começa de 10 em 10. Enfim, vamos por parte, como diria a Jack, vamos conseguir primeiro esta camuflagem e depois vamos ver as outras. E bora lá, vamos procurar uma partida aqui, assim que eu encontrar eu volto. Bom pessoal, vamos lá então, encontramos aqui uma partida. As docas de Londres, vamos ver o que eu consigo fazer. Beleza. Sempre vem um paspalho aqui, um pateta. Nossa, matei o primeiro. Hum, tinha dois. Se não tivesse dois eu tinha levado, com certeza. Eu te vi. Te vi também. Não! Nossa, mano, o que aconteceu? A mira não foi, eu tentei puxar a mira, não foi. Tá, dá a volta. Tá, dá a volta. Tá, dá a volta. Opa, liberamos a camuflagem, hein? Ah, tinha outro ali. Eu ia fazer o strafe. Tinha mais um ali marcando, velho. Caramba, o cara até transportou. Eu puxei a mira pro lado dele e de repente ele apareceu do lado. Aí não, né? Aí fica difícil. Eita, nois, já caiu tudo. Aí eu não vi. Ele ganhou assistência, tá valendo. Mano... 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 Que... Que foi isso? Nossa. Ah, o cara me travou, que brincadeira. Filha da mãe, velho. É, o cara que eu comecei a pegar, a atirar. Que safô. Correu. Boa amiga, se esconde aí mesmo. Acabou a bala. Não matei o cara. Cara, eu não sei, mano. Nossa, que raiva, velho. Meu time é muito ruim nesse jogo, cara. Impossível. Espera aí, mano. Sai daí que vai dar ruim. Eu tô falando, meu time é horrível nesse jogo, cara. Impossível, velho. Nossa. Acredito que isso acontecia. Eu não gosto de ficar parado no lugar, cara. Acho que é por isso que meu time é ruim. Porque eu não fico parado no lugar, aí eu morro muito rápido. Vim um cara aqui. É, o cara sabia que eu tava vindo. Não sei como, porque eu não vi nenhum avião. Caraca, velho. É, os caras estavam... Eu tava marcado aqui. Vamos lá, vamos pra próxima partida. Beleza, pessoal. Vamos lá. Chegamos aqui na segunda partida. E eu consegui pegar apenas dois heads na partida anterior, cara. Eu não tô acreditando o suficiente pra conseguir a camuflagem, mas, pô... É complicado. Precisava melhorar mais aí a minha mira, a minha precisão. Não sei o que fazer. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos ver nesse mapa aqui se eu consigo alguma coisa melhor. Mete o silenciador. E... Partiu pra posição aqui. Começamos como? Começamos meio doido, já. Pegando dois. Ah, que isso, mano. Eu não entendo, cara. Eu não entendo esse jogo, cara. Eu, com essa metralhadora... Eu vou te falar. Ah, que isso, mano. Eu vou te falar que com essa metralhadora eu não consigo... Matar o cara com três tiros. Agora o cara com uma pistolinha vai lá e me mata, mano. Eu não entendo mais nada nesse jogo. Eu não entendo mais nada nesse jogo. Bom, pelo menos pegamos um red, né? A gente vê aí, rapaz. A gente vê também. A gente vê também. Eita, nós conseguimos um sanguinário, velho. Tá valendo. Já valeu a partida, já. O cara tava esperto, né? O cara me viu avançando. Cara, esse red glitch aí, velho. E esse red glitch aí? Muito top, cara. Não deu pra ver o cara de jeito nenhum. Vê, ó. Vê, ó. Ah, que isso. O cara errou. O cara ia acertar o trem ali. Todo mundo viu isso. Eu tava atrás da parede. Não. Eu morri feio ali, hein. Eu morri feio ali, hein. Levei uma facada. Morre, canalha. Ah, daqui já morreu. Caramba, fuzilaram o trem, coitado do trem, mano. Não, tinha mais um nas costas. É lógico que ia ter mais um nas costas, né, Thiago? Estou no respawn inimigo, o que você ia querer? Estão nascendo tudo ali. Nossa, esse errou. Nossa, que linda é essa, hein? Ah, eu ia morrer, lógico. Mas foi bonita. Jogada da partida, pra variar, né? Nossa, voei. Mergulhei. Mais um head pra salvar. Beleza. É, fomos bem. 19 barra 14 foi legal. Pegamos bastante. Vamos ver. Ah, não foi a minha jogada ali. Ah, aquela jogada que eu fiz foi bem mais bonita. Bom, pessoal. Então, enfim, não deu pra liberar duas camuflagens. Agora já começa a ficar mais difícil liberar duas camuflagens mesmo. Mas pelo menos uma a gente conseguiu. Vamos lá. Vamos no loadout pra ver o que falta pra próxima. Beleza, pessoal. Estamos aqui no loadout. Vamos lá. Liberamos, então, a camuflagem padrão de ervilha. Faltam ainda sete pra folha de carvalho, cara. Tô dando risada, mano, porque vai ser difícil pra mim. Mas, enfim, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e favoritos. Ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau.